Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Sai da frente aí, Dedé! Pô! Sai! Bota todos os dois ou morre. Dedé, sai, Dedé. Sai! Koscai é do Lanik 1, vai! Vai tomar tiro, hein? Vai tomar tiro, hein? Esse carro desde ontem. Não tem que nada, é nosso! Tiro? Não é não? Qual que é a placa? Esse carro é nosso. Ela comprou, ela comprou. Deixa eu ver. W no box. De quem que é o carro? De quem que é o carro? Não deu aí? De quem que é o carro, gente? Samurai, Samurai NS. W no box. Encostal, albaro. É arrumado, não. Bora! Dedé, ó. Abagona, não, pô. Mano, você espoca logo ou desce, vai. Ó o pedaço desse cara aí abaixado. Desce ou poca? Eu vou só primeiro a tomar na sua porra. Espoca ou desce, rapaziada? E sem abusar que vai ter terremoto, tá? Vai, vigiliza. Tá postando foto do saco, tá achando que a polícia tá buscando, né? Tá postando foto do saco, tá achando que a polícia tá buscando, né? O garra que voa! Vai, vai morrer, né? Vai. Não vai não, não vai não, relaxa. Ah, agora não. Agora tu... Agora você sustenta, é, velho. Agora você sustenta. Dropa não! Dropa aí, dropa aí, dropa. Vai, só nós! É o cara morto, é o cara morto. Só nós, vai! Ajuda o cara morto. Morreu, ó, susdorfismo, taxista. Deixa eu ajudar ele ali, Dede, senão ele vai voltar morto. É, morto. Ele volta na praça, mano. Não tem problema, não. Não tem como... Aí é foda. Canta! Nossa! Caralho, é isso. Tá sem barra! Vou matar. Eu te moro, filho. Ah, eles estão de sub, eu acho. Vocês estão de sub? Mas dá todo mundo parar na gasteada. Curou o pneu, cara, entou. Ela, pula ela. Quebra a porta nossa? Morreu. Moleque, eu acho que ele... Você ali não tinha morrido. É, tá porra. Essa noção de drop, Dede, é cidadão. Maldo, ele acha que eu não vou bater no carro dele enquanto ele dropa. Tem que cair. Igual o Lanik, Dede. Igual o Lanik. Caralho, o Lanik amassou ali. Mano, tinha que permitir aquilo. Papo real. Ele lançou um desse novo pra vocês, não vai ver. Não é, mano? Não lembro. Não lembro. Mas ali o Lanik amassou. Eu vou fazer o Lanik Classic, se vocês morrem. Ó os carentes, ó os carentes. Sai, sai. Sai, sai, sai. Mano, eles vão querer matar, velho. Nossa, só tem carentes. Não vai ter tiro. Se bater, eu vou matar. Se bater no carro, eu vou matar. Não vai ter tiro. Não vai ter tiro. Não vai ter tiro, Dede. Não vai ter tiro. Nós tá de PT. Nós tá de PT. Não encosta, não encosta. É, sai, Dede. Por favor, velho. Não nos mate, velho. Pô, pô, toma aí que eu vim. Pô, toma aí que eu vim. Oi. Oi, Jadê. Pô, toma aí ainda o Lanik emocionado. Pô, toma aí ainda o Lanik emocionado. emocionado furou o pneu de um cara olha quanto caramba meu deus dedé vai passando em Deus furou o pneu furou o pneu batei um eu acho que eu tinha que dirigir né viado ao invés de ficar dando tiro vai embora vai mais um senta vai mais um senta desgraçado mano o branch ficou coitado nossa mas aqui eu viajei ai eu morri na mala aqui eu vi uma festa que eu viajei acho que eles iam correr de nois meu deus aqui vai dar uma merda